Olá, bom dia! Plano Safra 2021-2022 vai destinar 250 bilhões de reais para financiar a produção agropecuária brasileira. Concessões este ano devem contratar investimentos de 100 bilhões de reais no setor para os próximos anos. E vamos mostrar ainda que as doses da Janssen que chegaram ao Brasil devem começar a ser distribuídas aos estados e municípios. Quarta-feira, 23 de junho de 2021, o Brasil em Dia está começando. Agora são 8 horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Mais um lote com 529 mil doses de vacinas da Pfizer desembarcou ontem no Brasil. Essa é a primeira de três remessas que vão ser entregues ainda esta semana e que somam 2 milhões e 400 mil doses de imunizantes. No total, a farmacêutica já disponibilizou quase 11 milhões de doses da Pfizer para o Ministério da Saúde. E a antecipação de 1 milhão e meio de doses da Janssen, que chegou nesta terça-feira ao Brasil, devem acelerar a vacinação aqui no país. O imunizante da farmacêutica Johnson & Johnson é aplicado em dose única e a distribuição para estados e municípios, ela começa já nos próximos dias. Pouco antes das nove da manhã, esta aeronave da United posou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vinda de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Junto, vieram 1 milhão e meio de doses da vacina Janssen. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a chegada dos imunizantes. No total, serão adquiridas 38 milhões de doses da Janssen, que segundo o contrato, deverão ser entregues entre outubro e dezembro. Mas após negociações, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar a chegada das vacinas. Além disso, o ministério conseguiu reduzir o valor do imunizante em 25%, de 10 dólares originalmente, para 7 dólares e 50 centavos cada dose. Ou seja, isso corresponde a uma economia de 480 milhões de reais, que é muito importante para ampliar o acesso dos brasileiros a um contexto de custo-efetividade, conforme dispõe a legislação do nosso sistema único de saúde. A vacina da Janssen é a única que garante a imunização com apenas uma dose. Por isso, as vacinas que chegaram serão suficientes para imunizar completamente 1 milhão e meio de pessoas. Estamos muito emocionados e sabemos que isso vai ajudar muito a combater a pandemia no país. A data de validade da vacina da Janssen foi ampliada de 3 para 4 meses e meio. Em setembro, teremos a população acima de 18 anos imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E é a esperança de pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. Momento Saúde Agora a gente confere como está a vacinação contra a Covid-19 no país. Você acompanha comigo aqui os números no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país 123 milhões 214 mil 304 doses de vacinas. As doses aplicadas somam 90 milhões e 77 mil. 65 milhões 339 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 24 milhões 737 mil pessoas tomaram a primeira e a segunda dose. Durante a abertura da 23ª Semana Nacional sobre Drogas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez um balanço das operações, apreensões, apreensões e vendas de bens do tráfico. Quase 700 toneladas de entorpecentes foram apreendidas em 12 meses e aproximadamente 40 milhões de reais foram arrecadados com o leilão de bens do tráfico de drogas. O balanço foi divulgado na abertura da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, quando foi assinada uma portaria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Economia, que permite leilões e vendas de bens imóveis de organizações criminosas. A medida pode arrecadar quase 200 milhões de reais ao Fundo Nacional Antidrogas. O recurso arrecadado na venda desses bens são utilizados para aplicação em políticas públicas na área de segurança nos estados. A ação conjunta de repressão ao crime organizado entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu de junho de 2020 a junho de 2021 mais de 670 toneladas de drogas, 270 embarcações, mais de 3.200 veículos, joias e outros bens de traficantes. Em cerca de 2 mil operações, mais de 6 mil pessoas foram presas, evitando um prejuízo aos cofres públicos de 250 milhões de reais. A gente prega essa questão da integração e a gente acredita que não há outro caminho para repressar o crime no país que não seja as polícias trabalharem integradas, cada uma respeitando a sua atribuição, mas extremamente integradas nas áreas de inteligência, nas áreas de operação. A desestatização da Eletrobras é considerada o maior processo desse tipo realizado no Brasil e que deve ser finalizado em janeiro de 2022 com potencial para gerar 100 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. Além disso, representará redução na conta de luz, como explica o secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, Diogo Maccord. O ministro da Infraestrutura fez um balanço das concessões no setor de transportes desde o início do governo. Entre 2019 e 2020, Tarcísio de Freitas destacou os leilões de 42 ativos entre terminais portuários, aeroportos, rodovias e a ferrovia Norte-Sul. Contratos que vão liberar 44 bilhões de reais em investimentos e gerar cerca de 650 mil empregos. Na audiência, o ministro reforçou que mesmo com a pandemia, o Ministério da Infraestrutura não paralisou o programa de concessões. Somente em abril deste ano, na chamada Infra Week, os investimentos fechados em contratos atingiram 10 bilhões de reais com potencial de gerar 200 mil empregos. Foram concedidos em uma semana 22 aeroportos, 5 terminais portuários e a ferrovia de integração Oeste-Leste. O ministro estima contratar 100 bilhões de reais em investimentos em 2021. Para o segundo semestre, ele anunciou o leilão da Zona Portuária de Santos e da rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Outra expectativa é o leilão da Ferrogrão, que vai transportar a maior parte da safra de grãos do Mato Grosso até o porto de Miritituba, no Pará. Ferrogrão vai ser o projeto mais transformador do Brasil. A gente está falando de uma ferrovia que vai ligar a Sinop e a Miritituba, são 12 bilhões de investimentos. Uma ferrovia que vai eliminar 1 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera e vai ser o grande regulador de tarifa. O governo federal lançou nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, o Plano Safra 2021-2022. São mais de 250 bilhões de reais para financiar a produção agropecuária brasileira, incluindo grandes, médios e pequenos produtores ligados à agricultura familiar. A produção agropecuária nacional vai contar com 251 bilhões de reais no Plano Safra 2021-2022, valor 6,3% maior que o disponível na safra anterior. Do total, 177 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização, e 73 bilhões serão para investimentos em infraestrutura. Os recursos destinados a investimentos tiveram aumento de 29% comparado à última safra. Os financiamentos poderão ser contratados de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. O presidente Bolsonaro destacou a relevância do Brasil na produção de alimentos para o mundo. Nós alimentamos hoje mais de um bilhão de pessoas fora do Brasil, obviamente, e a nossa tendência é aumentar esse percentual. O homem do campo cada vez mais se insere e é responsável pelo futuro econômico do nosso país. O Plano Safra também ficou mais verde, com reforço no Programa Agricultura de Baixo Carbono, ABC, principal linha de financiamento para técnicas que reduzam a emissão de gases que provocam o efeito estufa. O recurso destinado ao Programa ABC teve um aumento de 101% em relação à safra anterior. E para incentivar uma agropecuária cada vez mais sustentável, o novo Plano Safra vai financiar a aquisição e construção de unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes, e projetos voltados para a geração de energia renovável. Esses instrumentos não são apenas para os grandes. Muitas cooperativas da agricultura familiar estão sendo beneficiadas na área das finanças sustentáveis. E quem comenta a importância do agronegócio brasileiro para a economia e as exportações nacionais é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a importância do agronegócio para a economia brasileira. No ano passado, em 2020, as exportações do agronegócio chegaram a US$ 100,8 bilhões, um dos melhores resultados da série histórica, só perdendo para o resultado de 2018, quando naquele ano foi atingido um valor total de US$ 101,1 bilhões. Em relação também ao ano passado, ano de 2019, houve um crescimento de 4% nas vendas externas do setor. É importante observar que esse aumento no valor total foi devido tanto ao aumento no volume total exportado quanto à melhoria, à recuperação dos preços agrícolas no mercado internacional. O complexo do agronegócio é responsável também por cerca de 80% do superávit comercial brasileiro. E dentro desse grupo, destaca-se naturalmente o complexo soja, que é o carro-chefe das nossas exportações, responsável por mais de US$ 35 bilhões isoladamente, só esse complexo. E para dar uma última informação relevante, em função da Covid e da crise, o agronegócio não diminuiu, ele não encolheu. Pelo contrário, ele aumentou, passou de 20% em 2019, do PIB, para 26,6% em 2020, ou seja, mais de um quarto de tudo que é produzido no país. Isso é o que tínhamos para lhe dizer hoje. Essa é a nossa informação. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O Ministério da Educação incluiu mais nove procedimentos de atendimento público via internet no portal do governo federal, o gov.br. Os serviços são voltados exclusivamente para as instituições de ensino superior, que vão ter menos burocracia e mais agilidade. Com esses serviços, voltados para o público do ensino superior, por meio dos seus representantes, poderão, de forma unificada e simplificada, solicitar alterações de cadastros, unificação de informações e registros, higienização dos seus cursos por meio de eliminação de duplicidades, entre outros. Com isso, totalizamos 14 serviços já cadastrados no Balcão Digital. Importante dizer que esse marco nos coloca com 100% das entregas realizadas do que fora pactuado ainda no ano passado para o Balcão Digital. E atenção, pesquisadores! Foi publicado no Diário Oficial da União o edital para Bolsas de Pesquisas do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele está disponível no site que aparece aí na tela para você. Serão mais de 470 milhões de reais destinados a produções científicas. Contempla todas as áreas do conhecimento. Então, é justamente isso é uma coisa importante, irrigar a pesquisa do Brasil nas diversas áreas. E isso vai permitir o desenvolvimento de conhecimento em todas essas áreas e o transbordamento desse conhecimento também em pesquisa aplicada. O Brasil em Dia fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto